Treze horas. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação. Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, da internet, do Facebook. Estamos aqui com a graça de Deus. Quero muito agradecer a todos pelas vibrações, pelo carinho. Agradecer a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que permite o nosso programa no ar. E a galera da internet, que a gente recebe por onde vai, depoimentos e observações. E o povo do Facebook. Muito obrigada a todos vocês. Devem estar estranhando, porque pela internet está me vendo. E também pelo Facebook. Realmente, um problema técnico. Na terça-feira passada, levei um tombo. E poderia ser pior. Mas vou ficar de molho aí por umas três ou quatro semanas. E se Deus quiser, vai passar tudo. Vai ficar tudo bem. E estamos aqui. O repouso recomendado. Quebrei um pouquinho, porque eu não poderia deixar de estar aqui com os nossos ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Eu sempre falo, né? Não é porque nós somos voluntários que nós vamos faltar. A gente tem que estar presente com responsabilidade do trabalho. Essa menina que está aqui comigo hoje, a gente milita junto desde 1980. É outra voluntária que tem um trabalho imenso. Ela está aqui hoje no nosso programa para falar sobre o jovem, sobre o trabalho dela com o jovem. Então, a Aymar Sobreira, ela é do Centro Espírita Jorge Niemeyer. E ela é coordenadora da área de estudos e mediunidade. Só que ela vem conversar hoje sobre a adolescência. Como preparar o jovem para a sociedade hoje? Porque estamos observando muitas turbulências, muitas coisas acontecendo. E ninguém melhor do que a Aymar, que foi inclusive companheira também de muitas comérgias. Que é a confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro. Que hoje tem um monte de polos, não é? Continuo, no polo 13. 13, né? Até hoje. Então, para os cumprimentos iniciais, Aymar. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. É um prazer muito grande estar aqui com todos e com essa amiga tão querida, de tantos anos, com a qual abutamos e continuamos quase 40 anos, que é a nossa Marilena. É um prazer estar aqui. Obrigada. Aymar, eu gostaria que você passasse para os nossos ouvintes o endereço do Centro Espírita Jorge Niemeyer, telefone, horário das reuniões públicas e da evangelização. Olha, o nosso centro fica localizado em Vila Isabel, na rua Barão de Cotegipe, 599. O telefone é 257662... Olha, esqueci, né? É a cabeça, né? É a juventude. Mas a evangelização é aos sábados, às 9 horas da manhã, começa com o café da manhã, com as crianças e com os jovens, e logo vai até umas 11h30. E as nossas reuniões públicas acontecem todas as quartas-feiras, às 20h e às quintas, às 15h. Muito bem. Antes de passar a palavra para a nossa Aymar discorrer sobre o nosso tema de hoje, nós vamos apresentar para os nossos ouvintes, vamos ter um pouquinho de dificuldade hoje com a aparelhagem aqui do nosso iPad, porque é um bracinho só funcionando, mas vai dar tudo certo, né? Já deu. Então, queridos ouvintes... Ah, eu esqueci de passar o telefone. O telefone à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400, e do WhatsApp é o 984-867633. Repetindo, 984-867633. E da rádio, 3386-1400. Nós vamos, então, passar o texto do momento.com.br, Adolescência. A adolescência é a fase da vida entre a infância e a juventude. A época se caracteriza por muitas mudanças físicas e psicológicas, transformações internas e externas. A menina se vê transformada em mulher, o menino percebe a barba, a despontar, aparecem os pelos pelo corpo, a voz engrossa. Em ambos os sexos, uma intensa atividade glandular hormonal. Acentua-se a imitação e o grupo de amigos tende a crescer em importância. A parte intelectiva se apresenta notável. A parte afetiva, muito contraditória. O adolescente apresenta insegurança. Às vezes se mostra com ar de superioridade para os adultos de outras com total dependência. São anos difíceis para os jovens e também para os pais. Em especial, aqueles que na infância não disciplinaram o filho para receber algum não. É comum, adolescentes de 16 anos, mesmo sem carteira de habilitação, serem vistos a dirigir seu próprio automóvel. Exigem que o pai lhes dê tudo o que desejam. E é a roupa da moda, os CDs em evidência, carro, moto, combustível. Vivem a irrealidade. O que pedem, conseguem. Não importa que para isso os pais necessitem redobrar as horas de trabalho profissional ou se privem de alguns desejos e vontades. E ocorre que, se o adolescente for habituado a ter tudo o que solicita, terá dificuldades na escola. Dificilmente aceitará uma nota mais baixa ou uma reprimenda. Se uma menina não lhe corresponde ao anseio afetivo, registrará a ele muita dificuldade para tal aceitar. Os pais normalmente alegam que o desrespeito, a irreverência, os abusos são da idade. Que logo passa, que é a fase crítica, esquecidos de que a educação e a disciplina são de suma importância. Adolescentes que saem para os programas com amigos sem horário específico de volta, talvez pela madrugada, que saem embriagados, alguns para evitarem de sabores de faltar dinheiro na hora de pagar a conta, já dispõem de seu cartão de crédito, naturalmente debitado a conta do pai. Desrespeito que vai ao ponto de dizerem aos pais que estão por fora, são caretas, não se cansam de pagar o mico. Será esse o relacionamento com liberdade que se idealiza? Que seres estamos formando para a sociedade? De um modo geral, essas situações ocorrem porque, desde a infância, a criança não teve limites, não foi educada. É importante que, no lar, cada qual tem a sua tarefa a executar, a atender. Que, desde cedo, se ensine à criança que nem tudo lhe é permitido. Que só quem se esforce e realiza a sua parte tem direitos adquiridos. Não é exatamente essa relação entre trabalho, produtividade e salário? Se estamos vivendo a fase dos filhos adolescentes e reconhecemos a falta, reconhecemos a falta de controle, não esperamos o amanhã. Comecemos hoje a estabelecer as novas normas. Com certeza, se na infância não nos preocupamos em passar os valores do respeito, da responsabilidade, tudo será mais difícil. Impossível não. O jovem é também suscetível e sensível e justo. O melhor é começar com uma longa conversa com os filhos. Uma reunião em que possamos expor as modificações que serão introduzidas na vida familiar. Não esperemos uma aceitação passiva e total. Eles verão as medidas com retaliações, autoritarismo. Por isso mesmo, devemos estar muito seguros, firmes, quanto ao que desejamos para nossos filhos. Pode também acontecer que as mudanças ocorram melhor do que se imagina. Os jovens têm capacidade de analisar novas propostas, desde que apresentadas de forma coerente. É bom pensar que muitas vezes brigamos, discutimos por bobagens, coisas sem importância. Simplesmente porque nos incomodam. São os cabelos longos, o brinco na orelha, tênis sujo, em contrapartida, nos descuidamos de aspectos reais da educação. Aqueles em que deveríamos intervir para o bem dos nossos filhos e da sociedade em que vivemos. A primeira visão acerca do que chamamos adolescência só teve lugar no século XVIII. A consciência da adolescência tornou-se um fenômeno generalizado só depois do final da Primeira Guerra Mundial. Até o final do século XIX, a vida, mesmo nos países mais adiantados do mundo, era bem diferente da atual. Meninas com 11 anos eram enviadas para empregos como domésticas. Os meninos para as fazendas, fábricas ou minas. Ia-se da infância à fase adulta de um salto. Considere-se que a expectativa de vida era de menos de 30 anos então. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo Os Laços que Unem do livro Uma Vida para Seu Filho, Pais Bões e Bastante, de Bruno Bettling. Em 28 de dezembro de 2011. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. É isso aí, queridos ouvintes. Boas reflexões encontramos nesse texto e a nossa Aymar irá comentar conosco. Difícil a adolescência, Aymar? É um perfeito arsenal de conflitos, né? Porque é aquela transição entre a fase da infância e a fase adulta. Algumas coisas podem, outras não podem. E assim existem essas transformações internas e externas. E aquela criança que não é educada com limites, ela acha que pode tudo. É verdade. E vai para o mundo infringindo leis, exercitando o seu poder de desejo, porque eu quero, então eu obtenho. Porque os pais a educaram assim. Então é uma fase aqui, num determinado trecho dessa página, eles falam da conversa, né? É aquela conversa que tem que estar sempre observando. E a gente se lembra do evangelho, capítulo 14, lá honrai vosso pai e vossa mãe, em que Santo Agostinho, no item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, ele usa em determinado trecho, que a gente até destacou, que ele diz assim, espreitem seus filhos. Olha, o verbo espreitar é um verbo que não é a verba assim, olha, discretamente não. Espreitar é ficar assim, até escondido, atento, para ver o que ele está fazendo. Como ele brinca, como ele age, como ele interage com os brinquedos, com os colegas, para que aquela índole possa ir sendo trabalhada. E ele diz que todos os vícios se originam do orgulho e do egoísmo. E a gente, às vezes, vai observando aquela criança e vai achando que é isso, que é uma fase que vai passar. Certas coisas passam, realmente, são características da faixa etária, mas outras tem que ser a modulação do caráter, que é preciso se observar e se cuidar, para que depois não tenhamos surpresas desagradáveis. E nunca esquecendo que cada jovem tem a sua individualidade, o seu livre-arbítrio. A maneira de agir com um, que pratica, de repente, a mesma coisa que o outro, às vezes não é igual a maneira de você educar e orientar aquele jovem, não é, Aima? É verdade. E até os nossos filhos, nossos filhos são espíritos, já não disse a Hermínio Miranda, né? Nossos filhos são espíritos, eles não são iguais, porque Deus criou o simples e ignorante, mas cada um tem a sua individualidade. Então, você diz assim, ah, mas olha só, criei todos eles da mesma forma. Talvez tenha sido aí o nosso erro ter criado da mesma forma, porque não observou que um precisava de certo tipo de atenção, outro de outro tipo de atenção, um precisava de um freio maior, o outro podia ser deixado mais livre, porque já era merecedor de confiança. Então, por isso que Santo Agostinho diz, espreitem vossos filhos, porque eles trazem a índole do passado. Nós espíritas sabemos, não são espíritos recém-natos, recém-criados. Você que lida com jovens já há tantos anos, não é? Eu imagino quantas situações você já teve que enfrentar para orientar, para educar esses jovens. O que você pode passar para os nossos ouvintes com relação a esse jogo de cintura que a gente precisa ter com os jovens? Até porque a gente, às vezes, não tem um só, tem vários no mesmo grupo, na mesma turma, né? Olha, é o amor, é o carinho, é a compreensão para chegarmos até aí. Nós não podemos, às vezes, precisamos de uma posição um pouco mais incisiva, talvez mostrando a nossa autoridade sem autoritarismo, porque nós não conseguimos chegar lá, mas é com muito amor. Eu estou lendo um livro, que é muito interessante, chama-se Cultivo das Emoções, do Marlon Reikdahl. Ele é um psicólogo, ele dá aula de saúde e espiritualidade. Atualmente, ele está radicado no Paraná e trabalha com a Federação Espírita do Paraná. E há um livro que fala exatamente sobre esse cultivar das emoções. E ali ele diz, não é o cultivar da raiva, do medo, da tristeza, mas é cultivar para que você veja o que está acontecendo com os seus sentimentos, aquele borbulhar de sentimentos que, às vezes, eles aparecem em determinada faixa etária, até por causa do passado, eles retornam naquele exato momento, e aprenda com isso a trabalhar. Mas é difícil. Quantas vezes a gente precisa de um trabalho terapêutico? A própria palavra cultivar, quando a gente cultiva uma plantinha, o que a gente faz com aquela plantinha? Não é? Tem atenção a ela, né? É a mesma coisa. Cultivar as emoções é dar atenção como estão nossas emoções. Exatamente. Então, você precisa observar. E, às vezes, esse adolescente, esse jovem, não tem condição. Nós observamos, às vezes, na Comerge, jovens que chegam altamente angustiados, agoniados, que não tiveram oportunidade de conversar com alguém, não sabem o que fazer, quais suas ideias, com seus questionamentos, e precisam desse conversa. Por exemplo, no Polo 3, nós temos usado um recurso, que é, assim, um recurso de, tipo, uma tutoria, uma roda de conversa, em que eles podem se chegar e, sobre determinado assunto, falar. E eles, às vezes, podem até requisitar alguma conversa mais particular. Se eles desejam para alguma coisa. Não é um... Não vamos dizer o que eles têm que fazer, mas eu acho que a orientação, o aconselhamento, sempre à luz da doutrina espírita, é aquilo que eles vão buscar e precisam. E é interessante, não é, Imar? Você está há quantos anos nesse Polo? Lá nesse Polo vai fazer 18 anos, só no Polo 13. No Polo 13. Na Comerge, são mais... Não são os 40 anos que vai fazer o ano que vem, mas tem uns bons 30, 30 e poucos. É, participei muito também das Comerges, né, há anos atrás. E o que a gente pode observar, né? Que muitos jovens que entraram lá atrás continuam na Comerge até hoje. É verdade. Eu posso até relatar para os meus filhos, né? Que hoje já são trabalhadores, né? Porque já passaram da idade de confraternista, trabalhadores, facilitadores de grupo, coordenadores de estudo. Estão lá e a gente acompanha aqueles jovens que estão lá. Hoje nós temos jovens que estão coordenando o chamado Telecom, que é um trabalho com jovens que passa de uma maneira mais agradável, na linguagem deles, as normas, as coisas da Comerge. Então, já como trabalhadores... Não, interessante para os ouvintes que não sabem, né? Comerge é confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, que acontece no Carnaval. Os jovens... Tem jovem que não deixa Comerge de jeito nenhum. Poxa, mas eu ouvi, na época, meus filhos iam para Comerge. Ah, mas você devia deixar seus filhos irem para o Carnaval. Eu falei, mas eles querem a Comerge. Eu também quero. Então, muitas pessoas não entendem por que que jovem vai, no período todo do Carnaval, ficar numa confraternização, não é, Elana? É, porque nesse período nós sabemos que a psicosfera piora muito por causa dos pensamentos, né? E dos fluidos que se manifestam. A gente sabe que os fluidos são o veículo do pensamento. Exato. Então, a psicosfera fica muito pesada e nós nos sentimos realmente dentro de uma... como se fosse um outro espaço. É um oásis. É um oásis, é uma colônia espiritual ali dentro. Quando a gente sai assim, dá até uma tontura. É verdade. A gente fica assim, abismada de ver, porque lá ocorreu tudo em paz, a gente viveu Jesus, a gente estudou, edificou, confraternizou também, a gente riu, mas se emocionou. É importante você falar isso, Aymar, porque muitas pessoas pensam que é retiro, que participar desses encontros, que é uma coisa circunspecta, fechada, que ninguém brinca, muito pelo contrário, estuda-se, fala-se de Jesus, se fala da espiritualidade com amor, com alegria, com carinho, é realmente confraternização. É com música, com artes cênicas, com muito canto, com muita alegria, com muita jovialidade, porque a juventude não está exatamente na faixa etária, mas está naquilo que nós transmitimos e passamos. Exatamente. Há já visto Aymar e Marilena aqui, duas jovens, não é? Beleza, com certeza, com certeza. Ainda no trabalho na Gabuta, graças a Deus. Graças a Deus. Queridos ouvintes, nós estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro com o nosso programa Educar para Crescer, o nosso programa acontece ao vivo e nós temos aí os telefones que oferecemos, que é o 984-867-633 para o WhatsApp e o 3386-1400, que é o telefone da rádio. Pela internet, www.radiorriodejaneiro.am.br Clicou no Ouça Agora, já está lá. E o pessoal do Facebook. Achei linha, viu, para a gente, sabe, Aymar? Ela botou aqui, ó, o Centro Espírita Jorge Niemeyer tem o telefone 2577-2662. Se alguém quiser falar com você os dias que te encontra lá. Olha, nós, quinta-feira, sempre a partir de uma e meia, nós estamos já, até mais tarde, porque é o dia da reunião, é um dia mais... Certo. Mais certo de encontrar. Outro dia nós vamos mais à noite, reuniões privativas, né? Mas também estamos à disposição. E o endereço do Jorge Niemeyer é Barão de Cotegipe, 599, Vila Isabel. Tá? Bem, estamos hoje conversando, né, com o nosso tema sobre a adolescência, como preparar o jovem para a sociedade hoje. e Aymar Sobreira, que é lá do Jorge Niemeyer, que veio conversar conosco sobre esse nosso tema de hoje. A nossa página de abertura, que é do momento.com.br, é um convite à reflexão para todos nós de como trabalhar o adolescente na sociedade hoje, que não está uma coisa assim muito tranquila, muito fácil, não é, Aymar? É, e a gente vendo aqui na página, lembrando que isso, as exigências que os filhos fazem, porque eles querem se comparar sempre com os outros. O amigo tem, o colega tem, e às vezes os pais, para agradar ou para compensar as horas de trabalho que ele tem e não dedica em atenção ao filho, permitem que eles façam tudo como se isso fosse cobrir as necessidades. Pode cobrir as necessidades materiais, mas com certeza vai deixar faltando as necessidades psicológicas, emocionais, afetivas. Então, não adianta que nada suple a companhia, a presença, a conversa, o diálogo. E a gente se lembra também que em Boa Nova, num diálogo de Jesus com Bartolomeu, dizendo das dificuldades, ele tinha muitas dificuldades com a família, porque ele queria seguir para um lado e a família para o outro e criticava e debochava um dele quando ele chegava daquele trabalho que ele estava fazendo com Jesus. E ele disse, mas mestre, é muito difícil, o evangelho exige muito de nós. E Jesus disse para ele, Bartolomeu, o evangelho não exige, transforma. Então, se nós vemos que aquela criança está exigindo, é porque ela não teve esse cultivo de emoções através do evangelho para poder se transformar. Então, exige coisas do mundo. São as coisas materiais, ela não se vê como um espírito. E nós, como pais espíritas, temos muito mais obrigação, o dever. E nessa observação da Ema, nós vamos fazer o nosso intervalinho agora, mas gostaríamos que os nossos ouvintes refletissem sobre como cada um de nós tratamos, conversamos com o nosso jovem. O jovem hoje, ele precisa de cuidados especiais, ele precisa de uma nova atenção em relação ao meio em que ele está vivendo. Então, daqui a pouquinho, no nosso retorno, vamos conversar sobre isso. Continue participando. Está no ar. Educar para crescer Rádio Rio de Janeiro Fazendo você muito mais feliz Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádioriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita Grande Circulação no Brasil em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail.com A Amazon Origem distribui no estado do Rio de Janeiro mix de ômegas da Amazon Estrutio Produto rico em ômega 3, 6, 7 e 9 Vitamina A e E na proporção ideal da necessidade humana e o melhor esta composição aumenta muito rápido a sua imunidade Quem tem diabetes vai melhorar o controle da cricose pois ele estimula a normalização do funcionamento do seu pâncreas e a redução da resistência à insulina Lembramos você que o óleo de avestruz da Amazon Estrutio Caixinha Verde é um alimento natural sem conservantes Ouça o depoimento do senhor Amarildo Meu nome é Amarildo Ferreira Sou diabético Moro na cidade de Santarém Há 5 anos aparecia um calo no meu dedo e andava desesperado com ameaça de amputação Gastei muito com médicos e lembro os benefícios do óleo de avestruz comecei a passar em cima do ferimento e graças a Deus fui curado No Rio de Janeiro Niterói São Gonçalo você encontra o óleo de avestruz e outros produtos nas maiores farmácias lojas de produtos naturais e também em nossa loja na Cadeg telefone 25891022 25891022 ou através do nosso site queroóleodeavestruz.com.br Mudanças na educação para o Brasil avançar O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores O novo Ensino Médio dá mais autonomia aos estudantes O novo Vies tem modalidade de financiamento a juros zero O Ensino em Tempo Integral ganhou 500 mil novas vagas E a base nacional comum curricular foi homologada São muitas mudanças Veja o que mudou pra você em mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Seminário Divaldo Franco Esse ano o Seminário de Divaldo Franco organizado pelo MAP versará sobre depressão e suicídio Vivemos nas casas espíritas uma verdadeira epidemia de depressão e pânico e com consequência o suicídio O maior tribuna espírita aos 91 anos nos ensinará a ajudar dentro da sua visão aos irmãos que afluem as nossas casas Dia 22 de abril de 9 às 13 horas Local Metropolitan Novia Park O convite pode ser adquirido pela internet nos polos do MAP ou nas instituições credenciadas Informações MAP Movimento de Amor ao Próximo Telefones 3392-5600 3392-5700 Facebook MAP Oficial CYJ462-5700 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Educar para crescer Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta queridos ouvintes pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro pela internet através do site www.radioreidejaneiro.am.br pelo Facebook lembrando aos nossos ouvintes que a nossa Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas no ar e os ouvintes que puderem é claro colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro entra no site vê como faz para poder colaborar com a nossa Rádio para que ela possa permanecer as 24 horas no ar a gente sabe que não é difícil não é fácil e cada um de nós aqui mesmo somos voluntários mas tem toda uma equipe que é remunerada na Rádio para que possa estar no ar então a Rádio precisa para sobreviver da ajuda dos nossos ouvintes não é? bem temos aqui algumas ligações e nós vamos passar então para os nossos ouvintes o Pedro Luiz do Valqueire Marilene Aymar o programa e o tema estão maravilhosos um grande abraço Marilene estivemos suas melhores muito obrigada Pedro Luiz eu também meu filho espero ficar boa de preto a dor passando já está ótimo para mim é mesmo que tem que ficar com o braço na tipóia mas sem a dor já é o melhor a Selma e o Danilo de Rocha Miranda queremos parabenizar Marilene Aymar pelo excelente tema o jovem tem que ter diálogo atenção e também temos que ser firmes abraço a todos algum comentário Aymar? tem que ter firmeza porque senão eles não tem ainda noção da formação ainda dos caracteres exatamente olha a Tereza do Valqueire faz a seguinte observação boa tarde Marilena no afã de dar tudo aos nossos filhos esquecemos de dar a eles responsabilidades e exigir que resolvam sozinhos pequenas coisas do dia do dia a dia e acabamos criando adultos frágeis e sem atitudes para os desafios que a vida exige tem como reverter essa situação? eu acho que você está certíssima Tereza Tereza do Valqueire Tereza porque às vezes a gente fala dos direitos mas esquece dos deveres muito bem esse eu acho que é a grande dificuldade nossa do dia a dia reivindica esse direito mas esquece dos deveres é um caminho de mão dupla você não pode reivindicar direito e esquecer o nosso direito termina quando começa o do outro e no evangelho tem aquela mensagem maravilhosa no capítulo 17 o ser de perfeitos que é sobre o dever que é de Lázaro o dever principia quando ameaçamos a felicidade do outro e aqui nós buscamos isso porque o dever quando nós sabemos que começa aquele dever para com o outro nós vamos em frente muito bem nós deixamos de ser egoístas deixamos orgulho de lado e buscamos o que? a convivência fraterna a convivência sadia então o dever é um princípio importante que temos que cultivar e desenvolver nos nossos filhos nossos jovens somos evangelizadores nossos sobrinhos nossos afiliados para aqueles que nós netos netos exatamente netos onde a gente passa a gente tem criança a gente está vendo a criança cometer algo que não é correto nós temos que chamar a atenção olha você não deve fazer isso não trato com os animais não trato com o colega naquele egoísmo mas faz parte da idade até quatro anos a criança ser egoísta mas nós vamos trabalhando isso porque se nós deixamos com quarenta ela vai ser o super egoísta desenvolveu vai ser aquela aquela figura que não vai pensar no outro está sempre primeiro eu segundo eu depois eu e sempre eu então eu acho que o dever deve ser desenvolvido em todos para que nós nos tornemos adultos melhores isso eu lembro que na evangelização e era muito interessante na semana seguinte quando eles chegavam porque eu dizia durante a semana vocês tem que ver quem praticou uma boa ação e trazer para a gente qual a boa ação que praticou quem cuidou das plantinhas quem tem plantinha em casa quem cuidou das plantinhas quem cuidou dos animais quem tem animal ajudou a mamãe a dar o banhozinho do animal a limpar a sujeirinha do animal enfim tem uma série de tarefinhos que são importantes que a criança pode fazer porque quando chegar na juventude já está com o hábito adquirido falávamos da boca limpa aí não é escovar só o dente não boca limpa é não dizer palavrões é ter uma linguagem melhor não precisa falar que tem tem pessoas que falam tanta gíria que você não sabe qual é o discurso da pessoa e palavras grosseiras e palavras grosseiras exatamente que viraram são comuns na linguagem de todos e você fala daquilo com apelidos pejorativos isso tudo tem que ser educado para que ela possa aprender a não tratar o adulto a pessoa que trabalha na casa dela a secretária do ar que as vezes a criança exige manda sem pedir por favor as palavras mágicas por favor obrigado com licença ainda tinha o lance da ajuda quem ajudou em casa arrumou sua cama arrumou sua roupa limpou seu sapatinho então eram cinco pontos que eram perguntados não eram cobrados eram perguntados na semana seguinte e se eu não perguntasse tia você não falou naquele tempo eu era tia agora é vó tia você não falou isso assim assim então eles mesmos lembravam a gente é que é um exercício é um compromisso que eles assumem eu tenho que levar alguma coisa porque no início não é espontâneo nosso irmão fala que a disciplina antecede a espontaneidade então é que é uma disciplina eu tenho que fazer alguma coisa no início é uma obrigação para que depois se torne uma fica adquirido uma atitude automática um prazer de fazer o bem de ajudar porque também às vezes as crianças são tratadas assim como menino pode fazer isso menina pode fazer aquilo porque o menino não pode arrumar a sua cama não pode lavar o prato que comeu o copo tirar a mesa ajudar a mãe assim nos afazer isso não vai denegrir a imagem pelo contrário vai fazer dele um homem de bem que é aquela pessoa que faz o bem e fazer o bem é estar sempre pronto para ajudar qual é a tônica do evangelho a caridade caridade é o que a gente fazer o bem é servir sem é é pelo simples prazer de servir é servir com amor né irmã e a gente tem que fazer esse exercício porque nós somos implicantes egoístas orgulhosos calcetas vaidosos então a gente tem que trabalhar esse negócio todo na gente pra que a gente possa ser melhor e não é fácil não não é fácil não e você você está falando uma coisa trabalhar na gente é isso porque mais do que palavras o exemplo é que arrasta então não adianta a gente enquanto evangelizadores ou enquanto pai mãe avó seja o que for estar falando e não estar fazendo aquela coisa assim faça o que eu digo e não faça o que eu faço não funciona para o desenvolvimento do espírito imortal não educa não faz crescer não faz melhorar nada nós precisamos sim através olha eu pedi para aquela criança fazer isso durante essa semana eu também vou fazer alguma coisa boa para que eu possa ah hoje eu também sabe que eu fiz alguma coisa boa e vão ver nossa olha aquela tia aquela avó né aquela evangelizadora olha como é que ela também está se esforçando porque tudo é esforço a gente não consegue crescer não consegue evoluir sem esforço exatamente agora Aymar o que mais durante todo esse tempo que você trabalha com a juventude teve algum fato assim que marcasse você que você poderia relatar para os nossos ouvintes tem alguma coisa assim de especial com relação a essa orientação ao jovem hoje porque antes eles agiam de uma determinada forma hoje as coisas são diferentes as ofertas são muito grandes então como trabalhar isso hoje olha isso que você disse as ofertas são muito grandes com as redes sociais que a gente sabe que as mídias elas vieram para ajudar no progresso mas tudo que nós não sabemos usar pode desandar pode degradar aquilo que nós sabemos usar pode transformar transformar então com esses apelos que tem com essa corrida pela competitividade porque as pessoas estão se formando não por aquilo às vezes que gostam que tem prazer por aquilo que vai dar dinheiro é isso aí são as profissões escolhidas pelo mercado que vai oferecer o melhor salário e às vezes não a melhor produtividade e às vezes aquela criatura ela não produz porque ela não está feliz e nós sabemos os espíritos já nos disseram que trabalha toda ocupação útil mas ela tem que ser útil para a sociedade tem que ser útil para aquele que está realizando também porque se ele não for você se torna um profissional realmente amargo um profissional infeliz é um profissional que não vai não vai produzir então o que a gente sempre trabalha são é o desenvolvimento dos sentimentos buscar os melhores sentimentos as dificuldades vencer o desafio vencer o medo ter coragem de dizer sim, sim, não, não como Jesus nos ensinou trazer aquele jovem para que eles analisem para que eles pensem que eles não façam nada aquilo de relance de imediato que eles possam raciocinar e possam ver se está de acordo com as atitudes corretas de um homem de bem que eles possam fazer mesmo que eles não sejam ainda tudo aquilo que eles gostariam de ser não tenham desenvolvido a sua a sua potencialidade que todos nós temos queridos é confiem acredito nós temos muitas potencialidades é que a gente não percebe às vezes o mundo sufoca abafa aquilo tudo e a gente segue por caminhos e precisamos seguir na contramão do mundo porque como espíritos imortais a gente tem que evoluir então é desenvolver o sentimento desenvolver as boas atitudes desenvolver o refletir não ter medo de se desculpar não ter medo de voltar atrás não ter medo de refazer aquele seu caminho o seu pensamento mas porque é muito melhor do que a gente seguir na contramão do evangelho contra Jesus porque mais tarde o futuro vai nos dizer você fez me lembrar uma passagem que o meu marido certa vez falou para um de nossos filhos uma determinada situação aí ele disse é melhor você chorar agora do que eu depois então quando você precisa repreender seu filho eu lembro ele que queria ir numa festinha da escola com os colegas e tal mas a gente não sabia quem eram os colegas aí não permitimos e aí ele disse que já tinha combinado com um colega da outra rua e tal não permitimos e aí quando foi na segunda-feira ele não foi ele ficou chorou ficou chateado aí eu perguntei para ele e aí meu filho como é que foi os seus colegas não foi ninguém só um olha só então os pais conversaram com seus filhos e viram que aquilo não era uma coisa adequada para aqueles jovens aquele local que eles queriam ir não era uma coisa adequada pois é e às vezes eles ficam com muita raiva e dizem assim não te amo mais eu te odeio eu digo é meu filho você vai odiar agora mas amanhã você vai me amar e vai ver o colegas mas eu te amo sempre e por isso que eu digo não para você está lembrando do meu neto caçula ele está com 3 anos e cruza os braços e estou bravo daqui a pouco estão com raiva mesmo sim e tem que deixar essa raiva vem mas ela vai ser administrada e logo depois vai passar olha o Álvaro de Souza de Realengo o programa está bastante esclarecedor e como estou aprendendo obrigada Álvaro Deus te abençoe a toda a turma de Realengo e a Maria Sidney de Valqueire Marilene convidada do programa pena não poder acompanhar o programa pois estou de saída mas um grande abraço e que você logo se restabeleça obrigada você é uma pessoa muito doce meiga menina uau 70 anos ser chamada de menina é bom demais embora raramente me manifeste mas acompanha seu programa há anos grande abraço muito obrigado Maria Sidney para onde você vai que Deus te aguarde te abençoe e obrigada por esse carinho conosco com o nosso Educar para Crescer aqui com a nossa rádio Rio de Janeiro muito obrigada Aymar dando continuidade então temos ainda 10 minutinhos de programa o que mais você trouxe para os nossos ouvintes com relação a essa orientação para o jovem de hoje que está inserido na sociedade na educação na escola a gente sabe que houve uma grande evasão tem a grande problemática dos jovens que não estão mais querendo ler não sabem escrever tem dificuldades para uma série de coisas que são simples né Aymar então o que a gente pode de que forma a gente pode ajudar esses jovens incentivar é porque a mídia realmente acelerou esse processo de raciocínio né do pensar mas o que a gente tem que observar é que nem tudo que aquilo que a gente lê edifica nem tudo que a gente ouve ele nos faz crescer e nos transforma então tem que estar sempre observando isso o que nós estamos observando também até através da dos grupos de comércio que os jovens mais novos estão chegando cada vez mais nós chegamos agora na evangelização de bebês estamos fazendo né trabalhos com bebês ah fala nisso fala no ENEF é o encontro da família espírita né mas dentro de comércio dentro dos centros espíritas já estão tendo a evangelização dos bebês eles estão começando lá na barriga a gestante vai já evangelizar que nós estamos tratando com espíritos e quem disse que os espíritos não se manifestam então os bebês vão ouvindo aquilo através de boneco vão ouvindo falar de Jesus vão ouvindo falar das atividades e eles vão se manifestando e vão reagindo então o que a gente pode oferecer para eles é acompanhar apoio apoio diante das suas decisões diante das suas incertezas isso é muito importante das suas dúvidas que da apoio não é circunivente exatamente Jesus apoiou a mulher adulta mas disse a ela vai não tornes a pecar mas não deixou que ninguém a apedrejasse porque aquilo era contra a lei de Deus mas também não foi contra a lei dos homens mas ele porque se ele impedisse aquilo ele estaria contrariando então ele discretamente mostrou que todo mundo tinha um pecado uma imperfeição então nos colocarmos sempre no lugar do outro ouvirmos o ouvir é muito importante às vezes a gente o jovem já vem a gente já quer dar o sermão não porque você não pode porque você não vai porque você não vai e ele nem falou aí a gente não sabe então ouvir o que ele tem para dizer quais são os seus anseios as suas necessidades é muito importante e depois dali com certeza a luz da doutrina espírita a doutrina espírita tem as ferramentas os recursos maravilhosos para que a gente possa impulsionar sempre dizendo a eles o que eu não quero para mim eu não desejo para o outro o que eu quero de bom para mim eu tenho que me esforçar para fazer para o outro e assim eu acho que nós estamos pelo caminho ao amar-vos aos outros como eu vos amei e ao próximo como a si mesmo então eles estão passando por muitas necessidades não podem ficar desamparados não acho que a casa espírita tem o dever a obrigação de levar subsídios para que eles possam discutir assuntos atuais para que possam se colocar de uma posição confortável e segura nesse mundo de hoje para que possam administrar os conflitos e saber como como sair deles isso é muito importante o jovem saber administrar os seus conflitos e não aquela de entrar em pânico e fazer bobagem não se ele teve uma educação desde a infância ele já vai ter muita segurança sobre ele mesmo com certeza porque a crise é uma coisa importante a crise nos leva ao crescimento nós temos que ver por que que está acontecendo isso por que que eu estudei tanto e não tenho emprego por que que eu não consigo nem me estabelecer por que eu não consigo venha para ser feliz nós nascemos para sermos felizes só que a gente às vezes tem que buscar os caminhos da verdadeira felicidade às vezes estão no desvio né exato e a doutrina espírita com os seus princípios ela esclarece tudo isso com certeza mostra que às vezes essa dificuldade intensa que está nessa vida vem de outras vidas só precisa trabalhar o que paciência perseverança seguir em frente não esmorecer nunca queridos ouvintes nunca podemos esmorecer a gente tem que ser perseverante nos nossos propósitos na direção do bem olha a Isa de Irajá estou gostando muito do programa Marilena sua voz é muito doce muito obrigada Isa um grande abraço a todos e o Rodrigo ô Rodrigo do Recreio dos Bandeirantes estou na escuta gostando muito do programa e do tema um grande abraço a todos para você também Rodrigo um grande abraço para você e toda essa turma do Recreio nós temos aí cinco minutos e meio de programa Emar e o que mais nas suas experiências que eu sei que você trabalhando todo esse tempo tem bastante experiência com o jovem então o que mais você pode trazer para os nossos ouvintes com relação à adolescência olha queridos o que nós podemos dizer é que jamais percamos a confiança em Deus nós temos que ter sempre essa certeza Deus está no comando quando tudo parece torpor quando tudo parece escuridão Deus não está dormindo Deus sabe e quando ele nos envia a crise é para que nós possamos descobrir não por que que aconteceu aquilo comigo mas o que ele quer de mim naquele momento então não esmoreçam tenham fé tenham confiança aceitem os desígnios divinos mas não paralisados passivamente mas com tranquilidade com calma com fé a oração é uma uma benção importante principalmente nas épocas de hoje sempre foi mas hoje em dia a gente tem que orar tem que orar o evangelho no lar ah eu não tenho com quem fazer faça sozinho abra o evangelho leia em voz alta comente porque nós temos em volta de nós todos os espíritos necessitados e os espíritos amigos então que a paz possa reinar vamos ser cultivadores da paz não vamos permitir que sejamos agentes do mal aonde vier uma discórdia que a gente possa estar ali se não pudermos dizer nada que nos mantenhamos em silêncio em prece entreguemos a Deus mas sempre confiando no nosso pai porque ele é sábio justo bom e misericordioso olha Alice Vasconcelos da Praça da Bandeira educar para crescer educativo maravilhoso jovens mesmo de 70 anos um abraço obrigada Alice a nossa Aymar que está conversando conosco hoje ela sabe quantas vezes os nossos cursos no CIP que a gente chamava eram cursos intensivos de preparação de evangelizadores e quantos depoimentos nós tivemos com relação a isso e depoimentos de evangelho no lar de pessoas que melhoraram foram muitas histórias que nós ouvimos ao longo dos anos você até me perguntou eu acabei nós tivemos muitos depoimentos pessoas que chegaram jovens que chegaram lá dispostas a sair da comérge partirem para o suicídio mas depois de ouvirem aquilo tudo saíram fortalecidos fortificados amando a vida e sabendo que ela vale a pena porque vale muito a pena viver não desperdicemos a reencarnação esse ponto que a Aymar tocou é muito importante esse programa a comérge e os núcleos espíritas são tantos os depoimentos que nós temos não só de jovens mas de pessoas que estavam com pensamentos de suicídio e que após ouvir a palavra do evangelho mudaram de ideia e estão trabalhando estão aí até hoje não é isso é muito bom a nossa casa inclusive é um ponto de apoio ao CVV é um eles utilizam a nossa casa para fazer os cursos de preparação de voluntários olha que bom para o CVV agora mesmo dia 7 ou 8 de abril vai ter um novo curso é valorização da vida como vai vocês agora estão utilizando então quem quiser fazer na nossa casa nesse endereço 7 ou 8 de abril são sábado e domingo duas manhãs de preparação para serem voluntários porque o pedido está muito grande a solidão a angústia está graçando e é preciso ajudar aqueles que não tem como saírem sozinhos desses apertos digamos assim emocionais Aymar nosso tempo acabou e eu quero muito agradecer a você por estar aqui que eu sei do seu trabalho que você tem atividades mas está aqui conosco então as suas despedidas e muito obrigada mais uma vez olha Marilena a gente não podia negar esse convite a gente sabe quanto você é batalhador esse programa o quanto bem tem feito né nesses 28 anos né de trabalho a gente não podia deixar de vir porque a gente sabe que eles atendem uma margem grande de pessoas aqueles que não podem sair de casa e nesse momento recebem sempre um lenitivo um consolo então eu é que agradeço pela oportunidade e eu espero ter atendido as expectativas e desejo muita paz para todos que estão nos ouvindo e assistindo é ouvindo e assistindo obrigada mais uma vez daimar e a todos os ouvintes da nossa rádio rei de janeiro do nosso educar para crescer a toda a turma aí do facebook da internet muito muito obrigada a todos nós estaremos aqui de volta na próxima semana com o nosso educar para crescer com mais outra convidada que será a semana que vem a cristiane drux lá do do sérgio e vou repetir só uma frase que está aqui o melhor é começar com uma longa conversa com os filhos uma reunião em que possamos expor as modificações que serão introduzidas na vida familiar vamos dialogar vamos para a frente para o alto sempre até o próximo encontro se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro apresentou educar para crescer este programa é um oferecimento dos mantenedores do clube da fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte